Ei, ho, ei, ho, ei O que é uma dica? Deixa que eu vou de amanhã serem melhor que hoje E assim como eu sou, melhor que Alden, pra grosso A ideia é essa de mexer, pra fazer acontecer E não espera pra ver no que vai dar Porque sua chance pode passar, você pode não ter outro Então melhor aproveitar, pois lamentar não está nem em cogitação Vim aqui pra dar mais que meu fim Eu sou testemunha ocular das chances que a vida está Das chances que a vida toma e porra sabe aproveitar Muitos querem uma chance, mas poucos tão preparados Não enxergariam nem se ela sentasse do seu lado O que falta é crer, o que falta é querer Quantas chances perdemos com medo de verter O que falta é correr pra ver acontecer Quando ela aparecer, cê saber o que fazer Não importa o que ocorrer, é você quem vai saber Vai lutar pra eu sofrer, não me ver, para ver A culpa, a falta de chance ou a situação A real é que a culpa é falta de dedicação Então não, não, deixe que nada te demutive Viver o dói, o que dói é a vida que não se vive Nunca foi fácil, pois não existe achário Só no dicionário, o sucesso vem antes do trabalho Vai melhor tá preparado e olho no lance Pois só assim você vai conseguir noventar sua chance Quem teve não aproveitou o brilho Quem nunca quer gritar atrás de chuva Se o mundo todo cai em chuva Não deixa a chance passar pra mostrar pra provar Que veio pra gritar atrás de chuva Quem teve não aproveitou o brilho Quem nunca tira e tá lá atrás de chuva Se o mundo todo cai em chuva Não deixa a chance passar pra mostrar pra provar Que veio pra gritar pausa Máximo respeito aos que correm Os que não tem busca de uma chance de chutar tudo bem É...